Você sabe que acessório de cabelo é uma tendência muito forte, né? Grandes estilistas internacionais usam muito. Dolce & Gabbana, por exemplo, já tem feito sucessões de destiles sempre com grandes acessórios em cabeça. E hoje nós estamos aqui para falar com a Maristela da linha de acessórios de cabelo que ela tem e de todas as grandes marcas que todas as grandes marcas lançaram uma peça ou outra em acessórios de cabelo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Aliás, você já está com uma amostra aqui, né? Uma teada, bem discretinha, né? Às vezes as pessoas acham que não dá para usar com colar. Você está com colar grande, uma roupa estampada, ponteirinha, tem que ter um equilíbrio, na verdade, na hora de produzir isso. Sempre assim, o acessório de cabelo não deve brigar com o restante da produção, nem com a roupa, nem com o brinco. Ele é um complemento. É um complemento, né? Na verdade, ele é um complemento. Complemento ou não. Acho que se a... Depende da produção. Depende da produção. Porque tem clientes que gostam de valorizar o acessório de cabelo. Então, o acessório é o principal. Acaba se tornando a estrela. A estrela. O brinco e, por exemplo, pulseira, anéis, são os complementos. Então, eu acho que tem que ver onde quer valorizar mais. O que quer que sobressaia mais. Não pode ser tudo muito grande, porque senão não fica numa harmonia. Por exemplo, você está com colar grande e aí o acessório está num pão discreto, mas você vê que está com acessório. É um complemento. Um complemento. Já aqui, você tem uma linha social. Social. É isso? Isso. Essa linha social, então, é o seguinte, são aquelas tiarinhas de cabelo, elas ficam super anatômicas, né? Olha só. Então, a gente sempre fala, para levar para o profissional que vai arrumar o cabelo, né? Que ele vai dar sempre uma sugestão melhor para colocar. Então, pode usar com brinco grande, sim. Mas tem que ter uma harmonia entre a tiara e o brinco. As cores. As cores também tem que ser iguais. Olha só. Por exemplo, não pode ser um preto com caramelo. Tem que ser assim, ó. Por exemplo, um grafite com grafite. E tentando sempre lembrar os desenhos da tiara na peça que vai usar, para não ficar, assim, aquela... Uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande. E isso aqui são pentes? Esses aqui são os pentinhos. Mas também tem uma opção dos pentinhos. Porque os pentinhos, eles ficam mais atrás. Faz um coque baixo. Faz um coque baixo, coloca atrás. E ele não vai interferir no tamanho do brinco. Você pode usar um brinco, mas sempre tem que ter a harmonia. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma peça discreta. Discreta, discreta, é só um fio. Super bonito, um fio. Aí, com um brinco grande, fica super bonito. Fica super bonito. Se a pessoa tem estilo para isso. Tem estilo para isso. Se não, ela pode usar a mesma produção com a ponteira. Com a ponteira. Fica muito bonito também. Muito bem. E essa aqui é a Tear Rigoni. A Tear Rigoni. Todas as nossas marcas lançaram acessórios de cabelo. Essa aqui é a Tear Rigoni. A Tear Rigoni, ela tem assim... Ela gosta muito de trabalhar com acessórios de cabelo. Inclusive, assim... Cara de joia. Cara de joia, né? Isso, isso é cara de joia. Ela trabalha só com envelhecido. Ela não trabalha com o dourado, dourado. Ela tem o dourado diferente. Esse aqui, por exemplo, tem uma noiva que você comprou e usou, né? Usou, usou no casamento. Esse no tom dourado, ficou lindo. Olha esse brinco. Então, ó, você pode usar com brinco, pode usar com uma ponteira, pode usar com esse aqui, dependendo da produção, né? Se você quer... Olha, tá um conjuntinho perfeito. Então, não tem como errar. Não carrega. Ou se você quiser, você pode usar os pentes na mesma proposta. Isso. Os pentes são maravilhosos, né? Tem aquelas... Passa uma ideia daquelas peças antigas, né? Olha só isso aqui. Olha que luxo que fica. Super chique. E esse aqui, a Tássia usou essa peça, né? Que ela vai dessa maneira aqui. Dessa maneira. A Maria também usou, né? Isso aqui dá um mar... Isso, fica maravilhoso. Antigo, né? É uma joia, né? Isso aqui fica no centro da cabeça. É toda folhada, né? Uma peça assim, pra guardar, né? Essas peças aqui, então, são da Tia Rigoni. Tia Rigoni. Agora sim, a Cláudia também. Essa tiara aqui, por exemplo, a Tássia também usou, já. Tássia Naves usou ela no evento, lançamento do livro dela. E você tem ela daí na mesma proposta, mas finas. Na mesma proposta, finas. Tem os pentes, a Cláudia gosta de fazer os pentes também, fica bonito. Coisa bonita. Que lindo, né? Fazer um coque baixo. Escretíssimo. Aí dá pra usar um brinco grande, né? Vale lembrar que isso aqui são verdadeiras joias, né? Uhum. E esse aqui são... Esse aqui... Não, esse aqui a Gabriela também fez uma linha de tiara muito bonita. Olha que luxo, né? Isso aqui, né? Olha isso aqui. Eu não trouxe os brincos pra pôr junto, mas a gente tem os brincos menores pra pôr, assim, fazendo bem a família, né? Pode usar um brinco menor, um brinquinho maior, né? Isso aqui é da... Da Gabriela Pires. Gabriela Pires. Erra. Essas são do Hector Albertazes. O Hector Albertazes também gosta do acessório de cabelo. Olha que luxo essas tiaras em pé. Olha que coisa linda, parece uma joia, né? Olha essa aqui que linda. E essa de pérola também. E ele sempre trabalha na característica dele, que é o ouro envelhecido, né? O vintage. Ou assim, o grafite também, né? Maravilhosa. E essa aqui? Ó, essa aqui nós é uma Mônica de Credo. Essa aqui, então... É o carro-chefe dela, os acessórios de cabeça. Ela é conhecida como... É conhecida como os acessórios de cabelo. Olha só isso aqui. Olha só que luxo isso aqui, né? Essa tiara pode ser usada, assim, ao contrário, pode ser usada na frente também. Ah, ela pode ser usada atrás na cabeça. Sim, atrás na cabeça também. Ou em cima, que dá um efeito chique demais. Dá um efeito chique. Olha isso. Olha esses pentes aqui, olha que luxo. Olha essa peça. Que maravilhosa. Essa também é uma tiara que dá pra adaptar bem certinho nos penteados, nos coques altos, né? Grandes, né? Agora, olha esses pentes. Olha isso aqui. Lindos, né, vó? Não, olha, me diz o que é isso aqui. São verdadeiras joias, né? Olha. E lembrando também que a linha da Mônica de Credo, a gente tem os brincos pra acompanhar. Tem as ponteiras, o brinquinho maior. Olha isso aqui. Isso aqui também é uma peça menor. Nossa, luxo. E daí tem no prata e no envelhecido. No envelhecido. Ah, olha só essa tiara que a gente mostrou. Aham, assim, pra noivas, né? Aqui também nós temos, assim, uma noiva que usou as acessórias da Mônica de Credo no casamento. Nossa, ficou maravilhoso. O profissional soube arrumar lindamente o cabelo dela, né? Ficou lindo. Maravilhoso. E essa linha aqui é uma linha mais dia a dia? Mais dia a dia. Daí também a gente tem aquela linha bem dia a dia. Olha que luxo, né? Essas tiaras mais largas. Essas tiaras também tem várias maneiras de usar. Eu sempre falo, né? Tem que usar um pouco a imaginação também. E essas aqui, o que que é? Essas aqui são, assim, umas tiaras, elas são colocadas atravessadas, né? Você usa na nuca? Na nuca. Usa na nuca, né? Enrola o cabelo, fica bem bonito. O detalhe vai acabar aparecendo perto da orelha. Vai acabar aparecendo aqui. Esse nós temos foto pra colocar. Esses aqui são os, esses aqui são os de coque, né? São as tiarinhas de coque, né? Ah, o acabamento. O acabamento, olha, bem bonito, bem discreto. Você pode usar, né? Assim, não interfere em nada na parte da frente, se quiser um brinco maior. Esse é do lacinho mais delicado. E tem os garfinhos também, né? Esses garfinhos que são bem práticos, né? E essas aqui? A gente tem uma linha, assim, bem básica, que é a linha de pérolas, né? Assim, que é bem... Olha essas tiaras aqui que você usa no dia a dia de pérola. Que luxo. Essas strass bem fininhas. Essa é uma linha, assim, que a gente vende bem também no dia a dia e pra festa também. Pode usar de dia também, assim, né? E todos eles têm as composições com as ponteiras. Tem as composições com as ponteiras. Pode usar uma ponteirinha pequena, né? Nós temos esses aqui também que chegaram agora. Olha que lindas, são umas folhas, né? Bem bonitas. E é com elástico essa aqui que você regula. É com elástico, bem prático pra pôr, né? E também, ó, pode usar, né? Uma tiara dessas com brinco grande, pode. Com certeza. Tá tudo assim, no mesmo espons, né? Não tá brigando nada, tá uma harmonia perfeita, né? Vai da produção que a pessoa faz. Ou pode usar, assim, com uma bolinha também, se quiser, se for estilo. A gente tem essas aqui também, ó, a Val que abre. Olha que luxo que fica. São as duplas, as triplas. As duplas, né? Às vezes você quer usar só aquele detalhezinho no cabelo, não quer nada, que chama muita atenção. Bom, na verdade, esse editorial é pra ilustrar que acessório de cabelo tá mais em alta do que nunca nessa estação. E essas linhas mais sofisticadas, como são essas tiaras aqui da Gabriela Pires, do Héctor Albertazzi, os pentes da Claudia Arbex, tudo isso são linhas especiais. Se você quer dar uma supervalorizada no seu penteado, fazer uma... Não quero usar um colar, quero usar uma tiara, uma coisa diferente, uma coisa retrô, com um brinco pequeno, grande, daí vai da sua produção. Os pentes que você acaba usando um acessório de uma maneira mais elaborada, digamos assim, ou de acordo com o seu estilo. Faz um estilo completamente diferente e isso está em alta. E olha, isso aqui é só uma pequena amostra da variedade, da quantidade das grandes marcas que você só encontra na Maria Chica Acessórios. Inclusive, nós temos algumas fotos aí de algumas produções com esses acessórios nessa linha, né? Com esses acessórios nessa linha, tá? Aí você olha, se inspira e aí passa na Maria Chica Acessórios e faz sua produção. Agora, isso aqui são casquetes e acessórios de cabelo também, né, Maristela? Esses acessórios são aqueles customizados, bem coloridos e eles são da Raquel Pires e estão todos na promoção. Então a gente está fazendo um preço agora, né, pra essa semana até, porque assim, tem muitas pessoas que gostam de usar isso aqui no Carnaval, pra enfeitar o cabelo, porque é uma coisa colorida, uma coisa assim que tem a ver. Ou até pra praia, né, a linha Praia, saiu da praia, quer tirar uma foto bonita, quer fazer umas fotos legais, são os acessórios bem bonitos. Também pode ser usado pra festa, depende do estilo da pessoa. Aí olha isso aqui, coisa bonita. Que lindo, né? Colocar a praia. Eu acho que no Carnaval tem tudo a ver, né? Você faz uma produção simples, coloca isso aqui, um brinco pequeno, você está bonita, bem produzida. Bem produzida, a preta do cabelo, né? E depois pode usar no dia a dia, se é o estilo da pessoa, né? Uma pessoa numa festa pode ser usada. Olha essa peça aqui. Olha que linda essa aqui, né? Olha como acessório com a redinha. A gente tem alguns acessórios de noiva também, aqui, esses pretos. Olha que linda. Olha que linda. Olha que peça bonita. Olha esses tipos, chapéuzinho. A Adriane Galisteu, que usava muito isso, quando ela apresentava o programa, ela usava muito isso, esse tipo de acessório. Então, e esses aqui estão todos na promoção. A partir de R$30,00, volta, assim, R$40,00, R$50,00, são com preço único. Mais barato que você fazer um penteado. Mais barato. Você viu? E aí pode complementar com as ponteirinhas, se quiser, daí fica bem bonito. Muito bem. Bom, então essa linha de acessórios coloridos de cabeça, agora para o carnaval é uma boa oportunidade, porque você vai estar bonita, bem vestida, com um acessório interessante, a partir de R$30,00. Isso. E aí com uma ponteira, se é o seu estilo, você continua usando. Agora, essa linha de acessórios, nessa linha social que a gente mostrou para vocês, preste atenção nos editoriais de revistas de Elle, Marie Claire, Vogue, Bazar, que você vai ver. E nos desfiles de Dolce & Gabbana, Prada, Mil Mil, Givenchy, ele também usa muito isso. E são peças que dão super valorizada em qualquer produção. Tudo isso você encontra na Maria Chica Acessórios aqui em Cascavel, em qualquer uma das duas lojas. É isso? É isso mesmo. Obrigado, sucesso na loja.